NEM SEMPRE CÊ PRECISA FAZER PROFIX AS VEZES QUANDO UMA MATHUP É FAÇO E EVITO DE FAZER TIPO CONTRAI GEFS, TÃO FOI POR ISSO TALVEZ QUE NÃO FEZ PROFIX O CARA AI AS VEZES NÃO TEM COMO FAZER, QUE É DIFICIL, MESEM QUANDO CÊ PRECISA DE FAZER TIPO CONTRAI CAIO POSSO TERA ONGO JOGAR COM VOCÊ? NÃO VAI TER COMO JOGAR, PORQUE SE EU GANHO JOGAR, PORQUE SE EU GANHO JOGAR, PORQUE EU VOU FLATINA E FLATINA, TÃO DE EU SAIBA, NÃO PODE JOGAR COM O PRATA MAS SE PUDER, SE ALGUÉM IA DIZER FALAR QUE PODE, TALVEZ EU JOGAR LAVO AS MÃOS MATH, EU SEMPRE LAVO RENECTO E ACHO QUE É UNA LINE A UN POUC DIFICIL, MAS SE OU DEI PROGRACE É MAIS FACIL O áudio tá de boa? Cara, é muito bom, todo jogo começa assim, né? Ele tem Ignite? Não, só tá ótimo. Então o que eu vou fazer, cara? Acho que eu posso continuar. Muito bom, né, velho? Aí, velho, eu gosto de dar um TPzinho só pra encher saco do Grazes. Isso aí eu não perdi nada. Digamos, eu perdi farm assim como Renekton, né? Mas foi pra um bem maior. Será que ele vai pra lane sem muito... Ele vai sem pote, tá vendo? E eu não, eu vou com pote. E ele tá com uma build e talento tease. O que que é isso? Ele tá doido pra me dar poke, sabe? Já tá doido pra lvl 2, mas eu vou pegar lvl 2 primeiro. Vou deixar os minions agressivar ele. Não vou dar auto-attaque nele ainda. Aí. Mostra mais que pra tiltar. Vou pegar lvl 2 agora. Aí. 10 lvl 2 minion. Aí. Eu mato ele, será? A gente vai gastar o flash. O Chaco viu ele ali. GG. Yeah! Então Renekton é tão difícil assim, se você souber baitar o que ele quer fazer. E aí quando ele perde do comecinho assim, ele fica muito fraco depois. Porque Renekton usa muito essa ajuda do early dele forte, entendeu? Na parte do vibeado. Só baitar na hora certa. Deixa eu ver se tá lagando aqui. Pera aí. Acho que eu afafo o chat. Faça o zerrote? Achei eu que vou fazer o zerrote, cara. Vamos testar. Vê se o chat tá com muito delay aí. O áudio é normal? Tá de boa? Munas. Você sempre escreve aí. O moderador pode ajudar as pessoas. Escreve informações. Escreve informação impossível. Aí fala. Minhas volezas precisam ajudar qualquer um. Pode falar aí pro cara. Essa minha conta não tem move speed pra ele não. Tem AP. Mas é urgente que eu tenha. Só que não tem RP pra isso, né? Dá um auto ataque nele aqui. Trocar mais um pouquinho. venta e... Merda aí. Tem 5 não. Vão pegar o level 4 agora. Acho que vai matar ele na próxima rotação O pessoal não tem noção do dano de Sinji Dá esse dano e isso, vocês tão vendo Sinji veio pra trocar sim, cara Contra melee principalmente Sinji não é fraco no N-Phase não, cara Ele tem counters, tem Mas tudo que counter ele são heróis que São todos heróis que tem range Ou, tipo, kaita ele, entendeu Renekton não kaita sim, gente Então você tem que trocar sim, cara Venn e Timo, por um que eu pareço, não kaita sim, gente Também, você consegue sim ganhar desses dois Se você der a win depois, sabe Momento certo Não é 100% que você garante o tipo de coisa, né Mas Vai dar merda isso aqui, hein Estrolou aqui Nossa, o Graves trollou, coitado Acho que vai ganhar aqui Eles falaram, a Lula foi nesse patch ou foi no PBR? Alguém sabe Que isso Vamos focar no Farming de novo Olha o Hidra que tá fazendo Hidra Titanica Olha o Hidra Raivosa, não sei ainda Provavelmente é o Hidra Titanica Que ele tá perdendo ele Porque ele é muito cuidado Ele faz o Hidra Raivosa Procurar de mostrar a Maestria, né Se ele vai ficar trocando comigo Ele já ter feito resistência mágica, eu acho Então, eu vou estar trocando com ele Não vai ter prótico por enquanto, não Ele perdeu o Farming ainda, assim, coitado Aí, se eu pegar no level 6 Eu vou dar o win nele Acho que é vai básico que ele percebeu que ele morre Tanquei demais a torre A torre, quanto mais dano ela dá nos caras Mais aumenta o dano Trolei Eu sempre troco também que eu der ganho Não, a minha skin nem é intelectual não Para de fazer essa merda aí que eu não gosto Tem nada de intelectual na minha stream É normal, assim como a do Yoda Não gosto de comparar É normal, velho Por que vocês querem essa mania de falar Que é intelectual? Não tem nada de intelectual na minha stream não, velho Ah, tem nada de intelectual Vai sair um pouco? Ah, ele não foi, cara, no bait Então não podia dar win nele Se ele matava ali, então Ah Interessante Como eu tô sem ult, o Grace tá por onde? Que era o Grace Tava mostrando, era Então eu tô bem seguro Beleza Vamos fazer o proxy já já Eu acho que eu consigo aguentar o proxy O Grace já tá vindo aqui O Grace já tá vindo aqui Vamos saltar Vamos saltar O possível é de correr pra Vayne Ou pro Graves ou pro... Qualquer um, é negro Não tem ninguém no mapa mesmo? Ó, a trilha foi guardar Se eles continuarem inimigo Eu vou pra lane agora, velho Ótima resposta Vou pegar umas duas ways Se tiver ninguém aqui por perto Ótimo, deixei só um minion por trás Tá bom A trilha vai ganhar só um minion Mas isso é o Earth Ótimo, vocês acham que ele foi... Dá tanto TP porque ele foi base Tava zoado de vida Tem quase três aqui não Foi porque ele foi tentar me pegar Cara, os platinas, ouros... O que é esse aqui? Alguém pode olhar pra mim? Eles dão muito o overextend, cara Quanto menor o ELO, mais o overextend tem Impressionante Deixa o maior erro da galera Que esses overextend, cara Ah, interessante Cara, ele não ganha troca comigo Isso que é engraçado Nossa, mas ele tem ult, né? Quando você começou a jogar de singe Pera aí, deixa eu tentar brincar com ele Isso, garota Vem cá Hein? Quando você começou a jogar de singe Você falou que ia virar main singe Agora você não joga de singe Isso é verdade, cara Deixa ele ultar Aí, ó Tudo certo Agora você recupera a vida Ele vai recuperar também Só que vai ganhar bem menos com isso Devo daivar ele? O que vocês acham? Eu sou um singe, né? Eu fui retardado, né? Ele gastou um flash, cara Nossa, olha a vida dele 36 Mas isso que é melhor, cara Você é solado Mas ao mesmo tempo Você sabe que não foi tão solado assim Sabe? Você tá dando necessidade desse protein Mas independente disso Você tá ganhando, saca? Ele não tá ganhando farm Ele não tá ganhando pressão Ele tá gastando flash Ult, TP Então assim É como se não fosse um work pra ele Sabe? Faz sentido Ó, o jogo de bazar Sai, sai Eu creio esse jogo Ah, velho, não tem ward Não ia precisar de mil, não Se eu desse o TP aqui ia demorar muito Aí eu fui Perdi essa wave toda agora Ah, meu time ia ganhar Se tivesse ward ali Nossa, perdi uma wave pra caralho Agora, velho Tô com pouquinha vida E os bad, né? Vamos continuar aqui O Grayson tá focando nesse jogo Só que ao mesmo tempo Eu tô deixando as lindas muito zoadas O Zillian me focou nesse jogo Querendo ou não Ele colocou o ward aqui Ele veio aqui Ele deu TP no mid depois Porque eu me suicidei Ó, ó, ó o René Olha o René Ele vai mostrar pra fazer resistência mágica Não vai completar a tia mate dele É um herói que vai dar zero de dano Zero de benefício Ó, agora sim vai focar aí É, sucesso Já tá vindo aqui Todo mundo do time dele Tá vindo aqui Mostra a maestria de novo Só que eu acho que eles me matam Minha pau Ó, tá Taki Deixa eu coxar uma perdendo tempo A Nekton tá vindo por perto Vamos pegar o farm dele? Isso Tá com a maestria ainda Vai com a Twitch aqui no mid, ó Ele deve estar muito fofo, né, velho? Você consegue ir de boa sem tirar as lunas? Você tem que ter o AP Só... Se você não tiver move speed nas quinta e incêndio Você consegue, cara Com AP Mas assim, você vai ter que defender Jogar muito bem sim Tem na minha conta aqui Você consegue Mas não vai ser bom assim tanto não Ah, ele levei o negócio Ele não tem flash, né? Ah, ele tacou o negocinho dele longe Ah, por que que sai daqui, cara? Deixa eu ir na minha jogo Eu sei que ele quer fazer o objetivo Aqui O jeito que eu tô fazendo aqui É melhor, velho Como alguém pode curtir isso? Ele recua agora Ele deve estar puto, velho Os caras devem ficar muito putos, né? Como alguém pode curtir isso Curtir o quê? João Bobo dá um de bobo aqui João Bobo E geralmente as pessoas que falam isso Como alguém pode curtir isso São geralmente as pessoas que mais gostariam de jogar com ele, cara A runa AP se não tiver AP, velho Coloca AP, não Coloca sei lá, velho Esse tem que ser mágico O que ele tá fazendo? Ele é um crocodilo que luta Vai falar que não é da hora Mas viram Mas viram Mas viram uma Monolith Game Oi Sai, ele vira crocodilo Tem razão Mas é uma mula Fate Game Agora ele é forçado a levar o Zeroth Mas tá muito longe da base dele Nossa, olha o Dan Jassi Que o drag recebeu Ele é da Chase, é Vamos pegar esse Farming aqui Vou deixar a da top lane de boa Nossa, eu esqueci de tomar meu quizinho Se eu perder esse Farming fica muito puto Ah, eu sou o Super Tank Eles vão me matar agora? Não vão não Alguém vai chegar aqui antes Beleza Vou sair agora Ah, não te dá não, cara Vou ver se tem Não te dá comigo não Ih, ô Peraí, eu tô na rua Nossa Obrigado aqui pelo Gank Bem-vindo aí, galera Então, o René Não sabe a diversão Que ele tá perdendo Num jogante sim Olha só Olha isso A minha torre Ele realmente não recebeu Nenhum ataque desse jogo Você vê só agora Nossa, eu fui sem vida Ele não tem dano pra matar Você anda que nem um angoloide aqui Ó, deixa eu te caitar um pouco Beleza Aí você ulta Nossa, eu fui pra base sem vida, cara Como assim? Não fui em vida Mas a gente tá puxando por aqui Ó o outro aqui, saca Parece tempo, caralho Eu não acho que ele vai me matar aqui, não Ó, falei que vocês que eles não iam me matar Enquanto isso, na outra parte do mapa Crandon é um lixo de tédio Nem estudiar esse crandon Tá louco Já eu coloquei meus erros mais calculados Não, 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 não Bom flash Estamos platina, galera Três armas, biot 3, biot 5 Aqui tá sendo mais fácil que gold, viu? Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê